O secretário do Estado de Comunicação Social, Merecio Zuvinala Cara, Fosaya Suntuné, Rafun participa plenária e a Parlamento Nacional, terça-semana Né. Governante Né Hatetem, ato resolve preocupação com a comunidade Nian. Durante Né, o governo se apresenta o Zê Rihunrua Ruanulo, para o Parlamento Nacional, ou de ralo discussão no aprovação, mas becona para montante o orçamento, o governo se dá o decidi. Orçamento 2020, depois, apresenta o TAMFALI, orçamento 2021. O que é que é que é o Setembro, Outubro? O Setembro, Outubro, o calendário durante o ano. Agora, a equipa técnica, cada ministério, a gente está fazendo o projeto de plano, no ano, agora é o nível do Ministério, o diretor apresenta plano, programa, depois o processo é lá, o ano vai, o outro dia, se vai, comitê de revisão, orçamento, depois o Conselho do Ministro atua a prova, antes do ano, o processo é o ano, agora o técnico será a rua, a rua dia 1 de junho, quase o Ministério todo prepara o orçamento, orçamento rua, se não em 2020, não em 2021. Governante Nemos Atetem, governo se cumpre em minha promessa, quando foi apoio e subsídio por cento nem nulo, a companhia Sira, ou de ser o trabalhador, no orçamento, técnico Sira, ralo-rela serviço, ou de acelera o processo de pagamento. A política se mantém e agora o técnico Sira continua na parte de serviço, serviço ao governo quando vai dar a rua, e não é preciso guardar a rua, quando vai subsídio para cada família, depois quando o dado será completado, a política se executa, não é? A política não se mantém, se executa, o processo é preciso ter cuidado, temos esse processo, não é preciso ter regra. A gente tem uma lada, a gente tem uma lada, depois a gente viola, regra muito. A gente tem que recuperar para a situação de tempo normal na nossa aula. A gente continua a executar. Isso depende da situação de emergência. Está de emergência também tem que recuperar na parte da economia. Antes, o presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinhos Armando Rattetem, proposta com a subsídio ou porcento nem nulo da companhia Cira, finaliza a ONU no Haruka ONU no Ministério de Finanças. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.